As Aventuras do Carlinhos da Fansa Quem é? Sou eu, filha, abre Ai, mamãe, não bem que chegou, estou tão contente, dê que as duas beijocas E então, que se deve tanta felicidade, filha? O Carlinhos fez um encasamento, mamãe, estou tão contente Vamos sentar que eu tenho umas coisas para te explicar antes de fazeres essa asneira O quê, mamãe? Algum problema? Sabes que existem três tipos de sexo, não? Não, mamãe, eu não sei nada disso Eu vou te explicar Temos o sexo, que é o normal Temos o sexo bom e temos o sexo muito bom Tu antes de casar, tens que saber o que é isso Ui, mamãe, mas eu não sei nada disso Prontos, mas eu vou te explicar, para isso é que servem as mães O sexo normal é O homem pega em ti, leva-te a comer uma tasca Depois leva-te para a cama e fazeis sexo Ah, está bem, então deixa-me apontar, para não me esquecer E depois, o sexo bom O homem leva-te a comer a um grande restaurante de luxo Dá-te um colar de pérolas e depois leva-te para a cama e fazeis sexo bom É, mamãe, quem era eu sem você? Eu não sabia nada disso E o sexo muito bom, não é? O sexo muito bom O homem pega em ti, leva-te a comer ao melhor restaurante de Paris Mete 50 mil euros na conta para tu gastares no que quiseres Leva-te ao melhor hotel de luxo Para fazer sexo muito bom Ah, mãe, eu não sabia nada disso Olha, tire-me uma dúvida E o que é o amor? O amor, filha, foi uma coisa que os homens inventaram para nos comer de graça E o amor, filha, foi uma coisa que os homens inventaram para nos comer